E aí galera, beleza? Como é que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém, rapaziada, eu tô começando a ficar um pouco chateado aqui. Eu vou explicar aqui pra vocês o que tá acontecendo, vou ser bem sincero com vocês, vou abrir o jogo aqui de uma coisa que tá rolando no momento na minha vida e aqui no canal, que também vai acontecer, que no caso envolve o nosso Audi R8. Esse carro aqui, né, mano, é o carro mais novo aí do canal, né, é a nossa barca mais braba do canal, cês tão ligados, né, que aqui, mano, foi um grande sonho que eu consegui realizar. E galera, essa cor aqui, mano, tá sensacional, fala aí. Essa cor tá muito louca, porém, galera, o negócio é o seguinte, eu tô pensando em trocar o Audi R8 por outro carro. Isso mesmo, galera, eu tô pensando em trocar o R8 por um outro carro. A questão é que, assim, ele tá envelopado de dourado e eu gostei muito da cor dourada, porém, aconteceu algumas coisas aqui no envelopamento que não ficaram muito legal. Não sei se é assim que fala, ficou muito legal. Eu sei que, tipo assim, envelopamento é um negócio complicado, que acaba acontecendo algumas coisas que a gente não quer. Por exemplo, olha aqui, ó, fez uma bolha aqui, rapaziada. Aqui também, ó, tem bolinha, sabe, né? É, mano, acontece. E, tipo assim, pra quem tá acompanhando desde o começo aí, lembra que quando eu acabei me envolvendo no acidente com ele, o mecânico que a gente levou pra ajudar a gente a encontrar as peças e tal me passou pra trás. O para-choque do carro não é o para-choque novo ainda. Eu comprei esse para-choque novo, tive que pagar 10 mil reais por ele, porque ele tinha me falado que ele tinha colocado um para-choque bom aqui, sendo que ele reformou o meu para-choque que era batido. E por isso, não tá perfeito a frente do carro, né? Então, eu vou trocar esse para-choque. O para-choque novo já tá lá na funilaria, tá no jeito pra pegar e ser trocado. E pra isso, eu vou voltar o carro na cor vermelha. Porque daí, como eu disse pra vocês, eu tô querendo trocar ele por outro carro. Só que pra isso, a gente vai ter que tirar o envelopamento e vai ter que trocar o para-choque ali pra deixar certinho. Porque, mano, o que aconteceu, quando eu confiei no mecânico, foi uma coisa muito chata, né? E, tipo, ninguém vai querer comprar um R8 com um para-choque reformado, igual ele fez, né, mano? Sendo que ele me falou que tava comprando um para-choque novo, né? Eu sei que é assim, eu tô saindo daqui de casa agora. Eu vou levar o carro lá na Unidei pra gente tirar o envelopamento, né? O porquê que eu vou levar lá na Unidei pra tirar o envelopamento? Como é eles que vão pintar o para-choque novo que eu comprei, eu vou aproveitar e já vou pedir pra eles tirarem também o envelopamento. Pois eles têm os equipamentos lá que tiram o envelopamento. E tem também o Fernandinho lá, que sabe desmontar muito bem esse carro aqui. Até porque ele que desmontou o para-choque quando a gente pintou, quando a gente trocou o escape, foi o Fernandinho que trocou o escape do R8. Então eu vou levar o carro lá agora pra gente ver o que dá pra fazer. E provavelmente eu acabe deixando ele por lá pra gente tirar esse envelopamento pra daí vir o carro novo do canal. Mano, o carro novo do canal, eu ainda não sei qual que vai ser, tá ligado? Eu já falei pra vocês que eu tava querendo trocar a Amarok, né? A CB1000 e eu acredito que eu vou fazer isso. Porém, mano, o R8 também tá nessa mira. A caminhonete, ela ainda tá vivendo muito, tá ligado? A caminhonete, ela ainda vai viver bastante até a gente conseguir vender. Agora o R8, eu tô pretendendo trocar por um carro de ano mais novo. Um carro assim, com um painel mais evoluído, um negócio assim mais tecnológico. Tipo, esse carro, né, mano, não tem o que falar. É louco, né, rapaziada? Porém, mano, eu acho que tudo tem uma evolução, né? Tudo, a gente tem que evoluir. Vamos procurar sempre mirar pra frente. E ó, olha isso, mano. Cê é louco. Isso aqui é uma nave espacial, mano, tá ligado? Muito louco. Ó, o Ronco. Vocês têm uma noção, né, mano? O Ronco dele é de outro mundo, mano. Cê é louco, filho. Então, vamos sair daqui. Vamos lá na Uniday. Vamos começar a tirar aqui o dourado do R8. E eu vou tentar dar uma passada em alguma loja ainda, pra gente conversar um pouco. Apesar, mano, de eu estar mirando uns carros lá naquela loja de Balneário Camboriú, a Boca Mafra. Uma loja que a gente já visitou várias vezes. Já gravamos vários vídeos. Então, eu não sei se de repente a gente vai acabar dando um giro pra lá. Eu sei que nesse momento aqui agora, a gente tá indo lá na Uniday. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o para-choque novo, que eu comprei também. E vamos começar esse processo aqui de mudança no R8. Voltar ele na cor original, pra daí a gente poder negociar ele, pra daí a gente conseguir trocar ele pelo carro novo, né, rapaziada? A única parte chata disso, mano, vai ser o tempo que o carro vai ficar parado, né? Porque o carro vai ter que ir pra Uniday. Então, ele vai ficar uns dias lá. Não vai ficar aqui na garagem. Então, isso eu tô bem chateado. Confesso pra vocês que eu não queria que meu carro não ficasse aqui em casa. Eu queria ele aqui. Mas, como a gente vai ter que fazer isso pra ele ficar 100% top, a gente vai ter que deixar ele lá uns dias. Então, bora lá agora. Oi, Antu, vamos lá? Bora! Let's bora! Let's bora! Let's bora, bora! Vamos sair daqui de casa. Vamos acelerar essa nave chapante. Porque a gente vai voltar a cor dele original. E, mano, vermelho também. É muito bonito, né, rapaziada? Vamos ser sinceros que o R8 na cor vermelha é muito top, mano. É muito top. É, rapaziada. Chegamos aqui, mano. Ah, vou dar uma apavorada aqui, né? Ah, pega, mano. Poxa, tremei o vidro ali, viado. Foi lindo, mano. Às vezes dá pra ver, rapaziada. Olha lá aquele vidro. Gordinho que trabalha ali, tá dando risada lá. Vai, 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 vai. Hã? Vai quebrar o vidro. Que corte, rapaz. É pique-xijotão, hein, Antu. Isso aí é louco, velho. O negócio é louco, rapaziada. Chega. Isso aí é louco. O bagulho berra muito, mano. Ó, rapaziada, o para-choque que eu falei pra vocês, tá ligado? Esse aqui, mano. Ó, novinho, rapaziada. Comprei lá na Audi, mano. Olha isso, mano. Tá ligado? E aí, tipo... Ele tem uma trava aqui, né, mano? Que prende dentro do carro aqui, ó. Não sei se eu tô conseguindo ver, ó. Isso aqui, ó. Não. Isso aí é uma trava, tá ligado? E naquele para-choque ali que o mecânico tinha falado pra mim que tinha comprado, não tem essa trava, tá ligado? O para-choque, ele não ficou certinho porque não tem aquela trava, tá ligado? Estragou na batida, né, mano? E ele achou que eu não ia perceber, tá ligado? Eu sei que, assim, esse para-choque aqui, ó. Tá novinho, é o que eu vou colocar ali. E já estamos vendo aqui pra tirar, então, o douradão do R8, né? Vamos tirar aquele douradão ali. Ficou top, ficou nervoso, mas, né? Vai ser por uma boa causa, vai ser por um bom motivo aí que a gente vai tirar o douradão do R8 e vai ficar bonito também que o vermelho, ele era muito bonito o vermelho, com certeza não vai ficar feio. Então, rapaziada, aí, ó. Caranga. Vou deixar ela aqui, tá ligado? A gente tirar o envelopamento. Infelizmente, né, mano? Olha aí, mano, esse envelopamento tá muito bonito, né? Sério, mano. Mas, vai vir coisa mais louca. Vocês vão ver, tá ligado? Vou tirar uma fotinha aqui com ele aqui agora, né? Douradão. Aí. Que quebra, mano, essas divisas, né? Nossa Senhora. Mas, mano, é isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o carro aqui. Provavelmente vai levar aí uns três dias pra tirar o envelopamento. E aí, em sequência, a gente dá início no para-choque, que eu contei a história aí pra vocês, a triste história do para-choque. E é isso, né, mano? Fazer o quê? Mano, obrigado, hein? Tamo junto. Ó, cuida do bebê, hein? Beleza? É nóis. Valeu aí, ó. Agradecer a One Day, rapaziada. Deixar o Instagram deles aí. Segue eles lá. E marcha na boneca, Jean. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oh, meu filho. Até breve. Já tô em outro lugar aqui. Trouxe o Jack junto comigo pra dar uma passeada. Você vai pra lá. Não mija na roda ali, não, rapaz. Não vai mija na minha roda aqui. Eu vim aqui só pra te perguntar um negócio, velho. Dito. Fica aí. Você que é o cara dos carros, tá ligado? Manda, manda. Você tem um monte de carro aqui, né? Então, tipo assim... Quem vai colocar o carro? Não sei, tá ligado? É a questão aqui, assim... Eu acho que eu vou vender meu R8 agora. Eu mandei tirar o envelopamento, entendeu? Eu vim aqui te perguntar como você já me conhece, assim, e tal. Que carro você acha que entraria legal, assim, de carro pra mim? Mais caro, mais barato? Não precisa ser um daqui, né? Pode ser qualquer um modelo. Senão você vai querer me vender o que você tem. Lógico, mas sempre assim. Agora sem mancada mesmo. Qual que você acha, assim? A preferência da casa. Não, pode ser, né? Ah, eu acho que é a Porsche, né? Você sabe que eu sou porcheiro. Porcheiro mesmo, velho. É. Agora vai do... Da finalidade. Então, porque não tava nessa dúvida, né, Ian? Eu gosto de Porsche pra caramba, mano. Essa daqui, ó... É uma das que eu mais queria, velho. Quando eu comprei o Corvette, né, velho? A Boxster. Ô, Jack, não vai mijar aí, não, Jack. O Carlinho tá cagando de medo do Jack mijar nos carros, velho. Ele vai mijar em todas. Se ele começar, ele não para. Lija no mais caro, Jack. Jack, ó. É o veneno, ó. Ô, Jack. Foi na plantinha, ó. Foi na plantinha aqui, ó. O cachorro é educado, filho. Não deixa ele comer as plantas. Nem orelha, velho. Sério que você acha que eu sou tipo... Porsche mesmo, velho? Porsche. Ah, Porsche. É. Ô, não, eu tava conversando com o Ian ali e... Cadê o Jack? Aqui, aqui. Eu tava conversando com o Ian ali, e aí tava tentando entrar num consenso, assim. O que é que muda do estilo do carro do R8 pro do A911, por exemplo? Ah, os dois são alemão, mas... Mas a A911 entra na classe de super esportivo do AOR8? Lógico que entra. Entra? O que mais que tem na cidade hoje aqui? Não, mas eu digo assim, como o carro, assim, como o peso, como o tamanho... Não, é super esportivo. É carro que entra igual, entendeu? E é mais usável. Ah, a A911? É, o R8 é muito baixo, cê sabe disso. Ele é difícilzão de usar na cidade, né? É, cê vê que tá todo mundo fazendo um upgradezinho aí. Como assim? Trocando o R8, trocando as McLaren, trocando carro muito baixo... Tá complicando, né? Tá complicando, tá complicando. Mano, ó, tem a A911 aqui que eu já namoro faz um tempo, tá ligado? Só que eu não sei, rapaziada, né? Tipo, essa daqui, tipo, é uma 2017, né? Eu curto muito a parte interna, rapaziada. E a modelo 2017, se eu não me engano, é o painel antigo, tá ligado? Ó, Jack, mija nesse, Jack, RSQ3. Viu? Parece que ele tá meio com o pino de centro errado, ou o que que tá acontecendo? Por quê? Não sei, tá andando meio dia aqui. É, o Jack, ele é meio tortinho mesmo, né? É mesmo, tá ligado? Ele é meio tortinho. Que, Jack, ó, a nave boa aqui pra você mijar, Jack, ó. Sim, 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 já. Quase 600 mil reais. Mija aqui, Jack, que vai que dá sorte pra nós. Pô, mas eu acho que a A911 ela é diferente da pegada R8 mesmo, hein? Porque ela parece ser menorzinha, né? Menorzinha, mais fácil fazer curva. Mais leve. Mais ágil. Mais leve, né? Mais leve, opa. Aí, rapaziada. Você é braba, hein, mano? Isso aqui é a carreira A911. Ô, Carlinho, a partir de que ano que é a lanterna do Ciclope? A lanterna do Ciclope é aquela de fora a fora? Não, é, mas aí só as 2020, né? Só a 992. Ah, modelo 992. É, aqui já copio um pouco, mas não tem o friso que você vê de fora a fora. Ah, entendi. Não, porque eu tava na dúvida disso, rapaziada. Sabe? E, nossa, velho, complicado, hein, mano? Só que a 992 vai pagar uma milha, né? É, né? Por aí, né? É. E o mesmo carro. Você que vai errar, então, agora, tipo, mano, eu levei pra tirar o envelopamento e pra trocar o para-choque também, né? Porque eu tomei um golpe lá no para-choque, lá do meu mecânico, né? O mecânico falou pra mim que ia comprar o para-choque novo e reformou o meu, velho. No. É, pegadinha do malandro, rapaziada. Mas, né, mano, nós, tipo, batalhador, nós trabalha pra fazer o nosso, então, não é uma pessoa dessa aí que vai atrasar a gente. Já comprei o para-choque novo, paguei 10 mil reais. Quase 11 mil paguei no para-choque, tá ligado? E vai ficar top, mano. Vai ficar top até porque quando aconteceu a batidinha lá, foi bem ali no farol e no para-choque, né, mano? E isso aí a gente comprou, né? O para-choque eu tive que comprar de novo, né? Porque o mecânico vocês viram, né, mano? Pô, rapaziada, eu acho que a opinião do Carlinho aqui é uma opinião muito boa, mano. Porque eu curto Porsche pra caramba, né? Tipo, meu primeiro carro super esportivo ia ser uma Porsche. O Jack acho que tá me dizendo numa Porsche nesse momento aqui, cara. Ô, Theo, qual que você acha, Theo, que bate assim comigo? Porsche, véi. Porsche mesmo, véi? Mas você tá fazendo isso aí por causa do patrão, véi. Não, tesão esse carro. Ah, para. Show de bola demais. Sabe por causa do patrão? Mano, eu não sei, eu tenho um negócio com áudio, Theo. Olha esse áudio, rapaziada. Você deu, você deu. Vocês acham que eu não tenho um negócio com áudio? Tipo, é complicado, né, mano? Olha isso, véi. É isso aqui. Você deu cerveja pro Jack? Por quê? Pô, já foi no banheiro duas vezes. Não, é que ele gosta de marcar o território, né? O que você tá fazendo, mano? Você tá fazendo xixi pra todo lado aí, véi. Você sossega, cachorro. Pô, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, então. Eu passei aqui pra eu ver o que o Carlinho falava, mano. O Carlinho assinou embaixo aqui num negócio que eu já penso, mano. Eu sou muito fã de Porsche e eu acho que é um forte carro, assim, pra ser o próximo carro meu, né? Não sei se esse modelo aqui, nos 911, de repente é uma Panameira, né? O problema é que a Panameira também é grande pra caramba, né? É maior que o seu carro. É maior que o R8? É, é maior que o seu carro. De largura também? É RS6, aí você viu ali fora, mesmo tamanho. É grande, né? É grande a marca, é mais marca. Não tenta falar. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo. Da parte aí do conserto do carro, que deu problema lá. Desse próximo carro que a gente vai colocar aqui no canal, em breve. Não tenho data, não tá vendido. Mas, logo, logo, provavelmente eu vou querer trocar por outro carro. E aí, vocês vão ficar sabendo. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí, geral, que tá acompanhando. Deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda a gente demais. Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui! Fui! Fui!